Estamos ao vivo direto de Embé, aqui do rio Tramandaí. Esta é a visão da ponte do rio que liga Embé-Tramandaí. Está tranquilo este rio, onde recebe milhares de pescadores e os botos, aqui na Barra de Embé. Hoje temos um tempo fechado, já sujeito a pancadas de chuva. Temos, inclusive, uns pinguinhos de chuvas aqui na cidade de Balneária. A temperatura, neste instante, é de 21 graus aqui na praia. Início de semana, início da semana do peixe, início da semana da feira do peixe. A partir de quarta-feira, nós temos por aí, tanto Embé, Ramandaí, como outras cidades também, a feira do peixe, para você poder passar o fim de semana, sexta-feira santa, o sábado, comendo aquele peixe delicioso que você realiza, faz em casa. A feira do peixe, aqui onde nós estamos, vai ser já a partir de quarta-feira. Nós já teremos, aqui nesse Largo, nós no encerramento dessa reportagem, a gente vai mostrar para vocês a área que já está demarcada aqui, para a feira do peixe, aqui no Embé. E, Ramandaí, é junto ao módulo esportivo, bem na entrada da cidade, bem na entrada de Ramandaí, a feira do peixe começa na quarta-feira também. Então, nós teremos quarta, quinta e sexta. Sexta-feira, não, geralmente o pessoal já termina cedo, a feira, o peixe acaba o pessoal comprando e acaba sempre mais rápido. Bom, essas informações no início da semana para vocês. Por outro lado, a Brigada Militar, na Operação Oplitas, que vem entre Torres e aqui o sul do Lítor do Norte, trabalhando intensivamente, acabaram aí revistando 450 pessoas. 450 pessoas foram revistadas pela Brigada Militar na Operação Oplitas, desse final de semana. Alguns carros também revistados, mas, a princípio, tranquila a Operação da Oplitas, e esse final de semana, a Brigada Militar, que fez uma operação entre todas as brigadas do litoral e também as operações com a força tática da Brigada. A Polícia Civil vem registrando também, tramando aí, mortes de elementos. O final de semana, nós tivemos já duas, foi registrado na DP Civil e está sendo investigado pela Delegacia de Polícia de Tramandaí. Temperatura oscila entre 21 graus por aqui, neste início de semana, segunda-feira. Muita gente perguntando também para nós sobre a sétima, Páscoa e Mar, Páscoa e Mar, que acontece o show de Marcos e Beluti, no sábado, confirmadíssimo pela Secretaria de Turismo, pela Prefeitura, pela produtora Planete, que traz aí Marcos e Beluti, sábado, dia 16, entra a Mandaí, um show na estrutura de lonas, que está sendo montada no parque de eventos para o show nacional de Marcos e Beluti. Ingressos à venda nas lojas Becker de Capão da Canoa, Tramandaí e Cidade de Osório. A divulgação é ampla, então para tanto o show comprovado, então para sábado. Então todo mundo pode continuar comprando seus ingressos, acontece, vai sair o show de Marcos e Beluti, sábado, na festa da Páscoa e Mar, em Tramandaí. Por outro lado também, nós teremos aí, já no decorrer dos próximos dias, o evento também do Maremotos, em Tramandaí, no centro de eventos. E acontece também aqui em maio, mais um rodeio crioulo internacional no município de Imbé. Muitas cidades já estão se preparando para os rodeios que vêm aí, que vão acontecer, já na região. Acontece também muitos shows, inclusive o balonismo no município de Torres, né, esse final de semana. O balonismo em Torres é um dos eventos também da região do Litoral Norte. Aqui o Dimensão News está levando um bom dia para você que está em Porto Alegre, na Serra Gaúcha, em todo o litoral. Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. O pessoal pode ir aí participando junto com a gente. Estamos aqui, ó, neste caminho especial, os senhores podem olhar para o outro lado do rio aqui, ó. Nós temos uma visão muito bonita do rio aqui, nesse instante, né, mar tranquilo, só que está entrando. O rio está com o vento a favor do mar para a lagoa. Os senhores podem notar por aqui, ó, tranquilo, o rio Tramandaí. Não temos pescadores de sardinha hoje na ponte, nessa segunda-feira, tá? Não temos pescadores na ponte de sardinha, aqui também os pescadores de tainha, está tranquilo. Esse é o início de semana, realmente, uns pingos de chuva. Entra, manda aí. Tem alguém por aí já, Alexandre? Mandar um bom dia para essa galera toda que está sempre junto conosco. Alô, bom dia para você, tudo bem, meu amigo, minha amiga? Bom dia, Bueno. Bom dia aí para os nossos amigos do Dimensão, né? É, essa chuvinha aí, hoje está bom para tomar um cafezinho, né, quentinho. Então, vamos mandar um abraço aqui, aproveitando o gancho, para a Dona Maria da Graça, lá do Sonho da Vovó, né? Sempre com aquelas delícias lá, está conosco lá na Páscoa e Mar, né? Bom dia para vocês, bom trabalho aí, obrigado pela audiência. O Sérgio Caldarte, bom dia, dupla show, tenha uma ótima semana. Obrigado, seu Sérgio, para o senhor também, obrigado pelo carinho. Paulo Albus, bom dia, meus amigos do Dimensão News, aqui em Barra Velha, Santa Catarina, um clima bem parecido com esse paraíso que vocês estão. Beleza, a Lá de Santa Catarina é conosco, então, seu Paulo Albus, um abraço. Dona Rose Golzer, aqui de Santo Ângelo com a gente também, obrigado. Alexandro Gonçalves, bom dia. Bebeto Alves, Bebeto Matos, bom dia, tenha um ótimo dia para vocês. Obrigado, Bebeto. Otílio Ferreira, de Santa Cruz do Sul, com o Chuvisqueiro lá. Bom dia, Dona Otílio, obrigado. Um abraço, pessoal de Santa Cruz aí. Jair Martins, Jair Martins, bom dia. Luísa Caldarte, um ótimo dia, linda semana para vocês. Obrigado, Dona Luísa, também sempre com a gente, né? Marinês Gaffaele, bom dia. Eteuvina da Souza, Souza da Rosa, bom dia, abençoada a semana para todos vocês. Muito obrigado para a senhora também. Denise da Silva, bom dia. Bom dia, Sul Sala, bom dia também. Valnei Knapp, bom dia, ótima semana para todos. São Sebastião do Caio chove fraco agora. Obrigado aí, então, meu amigo Valnei. Vera Garcia, bom dia. Ismael Pires, bom dia também. Cristiano Dutra. Obrigado pela audiência aí, Cristiano. Um abraço para todo mundo que está com a gente aí nesse dia nublado, né? Chovendo aqui. Estamos aqui protegidos um pouco da chuva. Vou mostrar as imagens para vocês aí. Uma boa semana aí, né? Que se começa, que seja uma semana iluminada para todos nós, né? Perfeito. Dá uma olhadinha agora. Bota esse close naquele edifício ali, o branco. Quero falar uma coisa bem rapidamente aqui. Antigamente, a gente parava aqui, bem aqui onde nós estamos, uns dois anos atrás. A gente olhava aquela beira de rio Tramandaí ali, gente. Ali é a barra, ó. Você não encontrava aquele edifício branco ali, né? Aquela beleza daquele monumento ali, aquele edifício. Uns três anos atrás não estava ali. Você não encontrava aquelas construções ao lado, que estão em construções, aqueles edifícios ali. E muita coisa que você olhava assim, ó. Você não tinha. A barra está se tornando um dos pontos aqui ricos de Tramandaí por causa desse privilégio de olhar, ó, você acordar de manhã aqui e olhar esse rio aqui, essa ponte, essa vista. Antigamente aqui era a casa de pescadores, né? Muitos anos atrás, eu quando casei, eu tive o privilégio de morar aqui na barra, né? Poucos anos. Mas eu morava numa daquelas casas ali à beira do rio. Eu me lembro quando eu acordava de manhã e eu olhava o rio. Trabalhava na rádio. Aqui ao lado, cinco minutos de a pé da minha casa, até a rádio do centro de Tramandaí. Eu morava numa daquelas casas ali perto do edifício ali que está sendo construído. Era bem pertinho. Me dava esse privilégio aí, tá? Acabei me mudando daqui para o centro ali de Tramandaí. e sinto falta, né, de olhar esse rio e acordar de manhã. Isso aqui é um ponto privilegiado. É um privilégio para quem mora aqui, ó. Olha aquela ponta lá, ó, onde os pescadores geralmente ficam, né? Em direção ao mar. Lá já não tem muitos edifícios. Mas fizeram aquela belezura ali também, ó. De uns anos para cá também, que está solitário ali sozinho. Na bar ali, ó. Mas aqui cresceu muito. Então tem uma diferença muito grande aqui. Realmente muito grande. Quem está lá? Vai evoluindo, né? Está crescendo. A cidade vai crescendo. É assim que funciona. O pessoal está procurando locais para levantar edifícios, né? Exatamente. Vamos ver quem é que aparece por aqui. Dona Estela Mares, de Campos Barbosa. Bom dia, que a semana... Carlos Barbosa. Não. Estela Mares, de Campos Barbosa. Bom dia, que a semana de vocês seja de muita paz. Muito obrigado, dona Estela Mares. Ivan Santos de Souza. Bom dia. Miriam Salvato. Também conosco sempre. Bom dia. Muito obrigado. Patrick Monteiro. Bom dia, Patrick. Marlene Santos Vingert. Bom dia. O Ivan Santos de Souza. Perguntando o que houve com o evento Páscoa e Mar. Praticamente, assim, ó. Deu um problema com o PPCI. Né? Do ginásio. É, e os bombeiros acabaram aí, tirando o primeiro final de semana. Mas, segundo as informações que vem da Prefeitura, hoje, deve ser normalizado alguma coisa. Então, assim que sair, né? Liberação, dimensão, já falar pra vocês. Estamos acompanhando o caso. Mas o show de Marcos e Beluti pra sábado tá confirmado, né? Nas dependências do evento. Isso aí. Dona Carmen Nongaray, bom dia. E a dona Ana Maria Saft Matos Vieira. É aparente aí. Lá de Paralbé. Bom dia. Muito obrigado pela audiência. Probleminha aí com o PPCI, mas é coisa rápida de resolver, né? Você não tá resolvendo o sábado... No final de semana não resolve nada, né? Não acontece nada. Não acontece. Né? É... Provavelmente hoje, amanhã, já tudo normal. Rosane Alves, Rosane, bom dia. Chegou conosco agora aqui. Muito obrigado pela sua audiência aí. Nossa, a chuvinha tá pegando. A chuvinha tá pegando. É. Esse é o Alexandre. Bom, mas estamos aí. Este é o clima. São 10 horas e 33 minutos da manhã. 10 horas e 33. Estamos aqui, né? Numa... Num... Kiosque. A beira do rio. Tramando aí. Pra não levar uma chuvinha pelas costas. Né? Mas... Tá uma... Tá... Mas tá vindo de frente. Tá mudando um pouco. Ali os senhores podem ver a ponte aqui que divide, que une as duas cidades. A movimentação é tranquila pra essa segunda-feira. Né? E o pessoal que tá participando com a gente. Então, portanto, essas são algumas informações pra vocês aqui direto de Tramandaí. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Um bom café da manhã, um bom chimarrão. E obrigado a vocês que estão começando junto conosco aqui no Dimensão a pegar esse canal de informação do Litoral Norte. Tem muita gente nova participando, muita gente aderindo, né? Ao Dimensão. Então, nós queremos agradecer por esse carinho e por essa gentileza. De vocês estarem conosco aí de qualquer cidade do interior do estado. Eu quero mandar um abraço pra Getúlio Vargas. Cidade de Getúlio Vargas, entre Passo Fundo e Erechim. A gente recebe muito alô de lá. Pessoal de Santa Cruz também. São Leopoldo, Novo Hamburgo, Esteio. Pessoal de Gravataí. Viamão, Viamão. Olha, o pessoal, realmente, muito dado. Muito querido. Obrigado a vocês. E essa recíproca da gente levar alguma informação da praia e vocês também poder colocar algumas informações. Olha, eu tô em Novo Hamburgo. O tempo tá assim, a chuva tá assim. Né? Mas tranquilo. E alguma informação diferenciada também. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Tem mais alguém aí, Alexandre? Não, o pessoal... Segunda-feira, tá entrando devagarzinho? Nery Lima, um abraço. Um abraço pra Nery Lima. A dona Miriam Salvato aqui, tá mandando umas imagens pra gente aqui. Muito obrigado. E o Bebeto tá falando que o Alexandre não pode pegar chuva que te derrete. É, o problema dele é a chuva. É, ele é a chuva. Agora, agora ele cortou o cabelinho, né? Ele cortou o cabelinho. Tá tipo um boyzinho, né? Tá? É. Um fat boy. Então, tá na queira. Cabelinho cortado, ó. Né? Ajeitadinho. Tá? Tá na pista. Tá? Aí ele ri pra não chorar, né? Um abraço pra dona Rosângela. First, Santos. Como é que é? Com a gente. Qual é o nome? Dona Rosângela First. Estudou bastante, né? Sanches. Sanches. É, meu. Tá. Não enrola. E aí? Marinês Camargo também conosco. Bom dia. Obrigado pela audiência. Marinês Camargo é a parente do Zezé de Camargo. É, essa aí. Sempre conosco ela. Ela é a prima pobre e ele o primo rico. Seu oleor Francisco de Souza. Bom dia, gurizada. Boa semana. Obrigado. Também, seu oleor, também sempre com a gente aí, né? Sempre que possível ele tá nos assistindo aí, nos ouvindo. Eles estão em casa e nós na chuva aqui, Simoleano. É, mas é... A empresa não deu o guarda-chuva. Como diz o Bebeto, né? A chuva não derrete. Tá tranquilo. A chuva não derreta, tá certo. Tá certo. É isso aí. Um abraço pra todo mundo aí. Segunda-feira, dia propício hoje pra tomar um chimarrão, ligar o fogão a lenha aí na serra. Comer um pinhão. Muita gente se enfiou em casa, né? O ontem aí ficou. Comeu um sonho lá da... Não, não tem jabá. Não tem? Não tem jabá. Tá? Não, o Alexandre só quer fazer jabá. Tá? Segunda-feira quero mandar um alô. Quero mandar... Cafézinho. Meu Deus do céu. Rapaz, ele tava com 125 quilos. Aí, tipo, com muito esforço veio pra 115. Porque aí já não almoçava mais. Era só aquela saladinha e frutas. Aí depois começou a correr na praia. Tá? Ele e o Rogelmaral. Tá? Os dois a perder a barriga. Mas comendo o sonho, tomando cafezinho, não tem barriga que aguente. Tá? Imagina. Mas tá aí, ó. Tá na pista. Tá, tem mais alguém aí? Meu amigo, né? É um amigo bueno. Não tem, não. Tá tudo certo. Eu comecei uma campanha há 13 meses atrás. Alexandre casa. Que ele é um rapaz, garotinho de quase 60 anos. Não casa, não noiva, não namora. Eu até tive minhas dúvidas, né? Mas depois eu apareci com uma namorada. Mas parece que não avança a coisa. Não casa, não desenrola. E a dona Maria lá, a tia Maria pedindo, pelo amor de Deus, um neto. E a coisa não anda. Né? Mas, gente. A dona Marinesca, mais, diz que ela é a prima pobre mesmo. Ela é a prima pobre. Imagina só. Imagina só. Gente, a brincadeira tá boa. O clima tá bom. Segunda-feira. Pra quebrar esse gelo aí, né? Nós estamos aqui na beira do Rio Tramandaí, onde vai acontecer a Feira do Peixe. Onde o pessoal vai poder comprar peixe. Vamos encerrar por aqui. Traz pra cá a câmera. Né? E isso. Traz pra cá a câmera. Vamos tentar mexer por aqui. E mostrar aqui, ó. Olha onde que nós estamos aqui, ó. Mostra um pouquinho aqui do outro lado, na avenida. Tá? Vamos encerrar nossa reportagem. Já tá demarcado aqui. Os senhores podem ver. Né? O pessoal hoje de manhã esteve por aqui, ó. Já separou cedo aí, ó. Botou umas balizas aqui. Aqui vai ser, vai ser montado umas lonas. Olha aí, ó. Tá demarcado, isolado. Aqui vai ser montado umas lonas pra Feira do Peixe desse ano. Então, a partir de quarta-feira, o pessoal já pode comprar peixe. Bem aqui no trevo da entrada de Embé. Tá? Peixe bom. Barato eu não sei se vai ter, porque a gente não sabe os preços ainda. Mas disseram que são preços acessíveis. Tá? Então, portanto, tá aqui então a área que vai ser colocada as lonas para a venda de peixes. Aqui, bem no trevo, saindo da ponte. Ali, já tá por aqui demarcado para a venda de peixes. Ok? Então, você pode aproveitar, então, a partir de quarta-feira aqui no Embé. Acredito que toda cidade do litoral também vai ter a Feira do Peixe. Tramandaí vai ter junto ao módulo esportivo, bem na entrada da cidade. Lá já existem os garajões, né? Debaixo da escadaria do módulo esportivo. E ali vai ser montado uma grande feira de peixe também em Tramandaí. Por outro lado, também, para fechar por aqui, informações. Continua a venda, os ingressos de Marques e Beluti. Informações da Secretaria de Turismo de Tramandaí, da Planet, em todas as lojas Becker para o show de Marques e Beluti, sábado em Tramandaí. E aí, Alexandre? O pessoal chegando aqui conosco, o nosso amigo Geraldo Luiz dos Santos, nosso vereador. Obrigado pela audiência aí, vereador. Nilza Grazi de Carli, que evento é este? Venda de peixe, incentivo para o município? Feira de peixe, minha amiga. Você compra o peixe mais barato, direto dos pescadores, dos sindicatos pescadores, da associação, para poder degustar em casa na sexta-feira. Praticamente toda a praia vende a feirinha de peixe, né? Dos pescadores mais barato. É isso aí. Um abraço aí para a Selene Matos, que chegou com a gente aqui. Mana Marques, bom dia, amiga. Mana Marques aí, de Tramandaí, está sempre, né? Começou a... Mana Marques é nome de artista, Alexandre. De cantora, de gaiteira. Verdade. Mana Marques. Olha só que nome, hein? É bom, né? Nome artístico. Está sempre conosco aí, começou a nos assistir. E está sempre entrando conosco, nos assistindo, nos seguindo aí na live. Obrigado, Mana Marques. Obrigado, Mana Marques. Um abraço. Bebeto Matos disse que... Pessoal, brincadeiras à parte, vocês são dez. Obrigado por nos trazer notícias do nosso município, né? E dos demais municípios também. Mas aqui está conosco aqui. Cleusa Nunes, bom dia. A dona Nilda está pedindo, agradecendo pela informação aí, que nós temos. Agora, Jurema Lima de Souza, bom dia. O vereador Geraldo está dando um bom dia. Obrigado, vereador. Bom dia. Grande Geraldão. Isso aí. A Rosângela First Sanches perguntou sobre o PAC. Já saiu alguma definição? Olha, acredito. Agora, pela parte da manhã, a gente não tem informações, tá? Não chegou nada ainda. Mas a nossa edição está entrando em contato e deve levar para todo o estado aí, né? Já que o Dimensão é livre para todo o estado. Ficarem sabendo para a festa desse final de semana, a partir de hoje. Mas está confirmado o show de Marcos Bilucci. Torno a falar. Vamos ver quem mais está por aqui. Rosângela Rigote. Tá, aqui tem uma pergunta que passou por aqui ainda, sobre o parque de diversões no Imbé. É isso? Ela está perguntando se tem alguma definição do parque. Acredito que seja o parque de diversões, né? Se for sobre o parque de diversões que aconteceu o acidente no verão, ele está interditado. A montanha russa ainda se encontra por aqui, naquele carrinho que despencou, né? Graças a Deus não vitimou ninguém. Mas o processo está na guarda da liberação do material pelo Ministério Público e Polícia Civil, ok? E quanto ao parque de eventos, estamos pegando informações já pela parte da manhã para colocar aqui no Dimensão News. Então tá, é isso aí. Dona Ulisse Muniz, bom dia, muito obrigado. A Serine Matos, bom dia. Onde fica essa cidade dos peixes? Amo peixes. A gente faz um pedido de peixe, compra, vocês fazem entrega. Bom. Essa é a pergunta. Bom. Nós estamos, a primeiro, a princípio, o Dimensão News está disponibilizando, né? A informação que as cidades do litoral, na época da Páscoa, sempre fazem a sua feira municipal de peixes. Esta feira é a oriunda dos pescadores locais, de todas as cidades, que pegam seus peixes, né? Geralmente, a Emater, o pessoal da prefeitura, cede os locais e eles vendem seu material. Então, tramando aí, vai ter a feirinha junto ao módulo esportivo a partir de quarta-feira. São peixes diretos dos pescadores, mais baratos, né? Tainhas, peixes e tudo mais. E aqui no Embé, aqui onde que nós estamos? Passando o trevo. Já está demarcado o local para colocarem as lonas e fazer a feirinha, ok? Aí, quem estiver interessado, levanta mais cedo, cai da cama lá pelas sete horas, passa a mão na sua socolinha e vem buscar o peixe, né? Que, com certeza, é mais barato que qualquer lugar. Isso aí, é uma opção, né? O pessoal... Eu, por exemplo, vou comprar mais cedo o peixe. Passa o peixe fresquinho aí, né? E o preço mais em conta. São dois locais. Aqui, né? Deve ter outras cidades também. Cidreira deve fazer a sua, torre, escapão e assim vai indo. Verdade. Aqui, toda cidade de praia tem a sua feira de peixe? Tem. É, só o pessoal tem que se formar e ir atrás, né? E comparecer, né? Porque eles têm uma estrutura física que... Geralmente é por dois dias. Você tem que vir até o local, né? Geralmente é dois dias. Sexta-feira santa, eles montam quarta e quinta, para o pessoal poder, às vezes, sexta-feira até 11 horas da manhã, alguma coisa assim. Isso aí. Fechamento aí? É isso aí. Vamos dar um abraço para todo mundo, então. Onde fica? Amigo, você não respondeu para mim onde fica essa cidade. A gente está falando aqui do Imbé. Litoral Norte do Rio Grande do Sul. Você... Porto Alegre. Rio Grande do Sul, Porto Alegre. A 120 quilômetros em direção a Santa Catarina, você tem o Litoral Norte. Você tem Tramandaí, tem Osório, tem todas as praias. São 23 cidades. É, nós estamos falando da Feira do Peixe em Tramandaí e em Imbé. Ok? São essas duas cidades aqui do litoral. Vão fechar? Sim. Então tá. Gente, essas informações que a gente tem a princípio, na manhã de hoje, com chuva, em Tramandaí. São 10 horas e 45 minutos. 10 e 45. Então, portanto, aqui é o local onde acontece, então, esse ano, né? A Feira do Peixe no Imbé. Obrigado pelo carinho de vocês. Um bom dia para todo mundo. Temperatura com chuva. Que a previsão é de chuvas para o Litoral Norte do Rio Grande do Sul, hoje, e também o Sul de Santa Catarina. Outra coisa. A meteorologia está colocando chuvas fortes, ventos, né? E também deve cair a temperatura amanhã, terça-feira, aqui na praia. Nós teremos uma baixa na temperatura da terça, quarta e quinta, voltando ao normal no final de semana. Mas a temperatura é essa no Litoral Norte. Porto Alegre e muitas cidades do estado do Rio Grande do Sul também deverão estar aqui, porque a onda fria está vindo da Argentina. Então ela atravessa esse espaço e acaba no Rio Grande do Sul. Nossas imagens aqui para vocês, do Litoral Norte. Tá aqui, ó. Então, essa é a nossa imagem. Quero mandar um abraço aí para a Cirlei Ribeiro. É isso, Alexandre? Tá da onde? A Silvia Ribeiro. Perdão. Um abraço para a Silvia Ribeiro. Obrigado pelo carinho, né? Tudo de bom para vocês, toda a galera, toda a família, né? Ela é da onde? Ela é de Porto Alegre. Olha só, Silvia. Um abraço para você, obrigado pela companhia. Espero que vocês retornem mais ao Litoral Norte. Tá bom? Final de semana. Todo mundo, então, para comer uma tainha, né? Na sétima festa da Páscoa e Mar, aqui que tem o show de Marcos Belucci. A gente vai estar acordando vocês, tá bom? Aguardando. Obrigado pelo carinho, José Bueno, para o Dimensão News, para todo o estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado a todos os participantes, a vocês que estão conosco. Esses quase 100 mil seguidores que a gente tem nesse canal. Muito obrigado, hein? Silvia, um abraço para você, brigadão. Tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.